Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Ora, falaremos esta semana, inevitavelmente também, da Espanha e do golpe na Bolívia. Os resultados das eleições espanholas de domingo, no fundo, trouxeram uma ligação de forças entre esquerda e direita sensivelmente igual àquilo que existia anteriormente. Mas trouxeram dois factos extremamente novos no panorama político espanhol. O primeiro deles foi a subida do partido fascista Vox, para a terceira força política do país, com 52 deputados. O segundo foi o colapso do partido de centro-direita de Alberto Rivera, os Cidadanos. Por outro lado, também, na esquerda, nomeadamente no PSOE, do atual Presidente do Governo, Pedro Sanches, e no Podemos Unidos Podemos, de Pablo Iglesias, se verificou, no que toca ao PSOE, uma ligeira diminuição de votos e ao Podemos uma acentuada diminuição de votos também. O Podemos, que jogou, logo depois das eleições de abril deste ano, jogou numa alternativa de esquerda que lhe fosse favorável em termos governativos, e exigindo de Pedro Sanches uma representação governativa muito superior à sua representação eleitoral, e insistindo na necessidade de um referendo autonomista na Cataluña, O Unidos Podemos viu-se agora abraços com a censura do eleitorado, baixando enormemente o seu score eleitoral. O resultado das eleições espanholas revela algo que é bom recordar. É que o fascismo não morreu. O fascismo está latente e está sempre prestes a vir à tona d'água, desde que haja um pretexto catalisador para isso. E o pretexto catalisador para o fascismo vir à tona d'água foi, sobretudo, a independência pretendida pelos catalães. Os movimentos independentistas catalães têm levado a cabo uma luta cerrada contra o domínio de Madrid e não aceitam de modo algum conversar, a não ser que seja com a permissão de um referendo que os leve à independência. Ora, isso é contra a Constituição espanhola, isso não pode aceitar o Governo de Madrid, não podia aceitar Pedro Sánchez e agora Pablo Iglesias parece ter percebido isso. Pablo Iglesias aceitou uma representação muito mais modesta no Governo, embora figurando-o como Vice-Presidente, e no que toca à Catalunha, aquilo que está no programa do Governo espanhol é, essencialmente, uma referência ao diálogo, que é efetivamente necessário. E é necessário, sobretudo, para não dar aso a que a extrema-direita espanhola, que se reúne no Vox, mas que ainda tem muita gente, quer no PP, quer nos Cidadanos, essa extrema-direita, que não desapareceu com a morte de Franco, volte a erguer as garras e ser algo de essencial em Espanha, provavelmente podendo ser até a segunda força política espanhola. É importante que os independentistas catalãs se convençam que, efetivamente, o extremismo independentista não os levará de lado nenhum, pelo contrário, levará a confrontos gravíssimos na sociedade espanhola e à subida do Vox para a revolta política de Espanha como, eventualmente, o segundo, ou nunca saberíamos se até o primeiro partido em Espanha. Claro que tem de ser encontrada uma solução, o diálogo entre independentistas catalãs e Madrid tem de ser levado a cabo e, em nosso entender, uma federação de nações espanholas que permita a unidade de Espanha, mas também com uma maior autonomia da Catalunha, seria a solução para evitar a subida da extrema-direita e, precisamente, o contrário daquilo que pretendem as forças independentistas catalãs. Esperamos que a razoabilidade surja dentro das forças independentistas catalãs e que a sua agressividade no que toca à exigência de independência se mudere para bem da democracia em Espanha. Falamos, a seguir, também, de um golpe no fundo da ascensão da extrema-direita na Bolívia. A Bolívia foi, durante anos, desde Salverro, 2004, governada por Evo Morales. Evo Morales era um dirigente sindical dos cocaneros, dos plantadores de coca, que é uma... que, para além de produzir a cocaína, era, tradicionalmente, uma folha utilizada pelos índios na Bolívia e no Peru, até no Chile, como uma espécie de alimento, ou como um chá. e aquilo que pretendia os Estados Unidos é que acabasse com o cultivo da coca para esse fim, porque grande parte dela era depois refinada e exportada como droga para os Estados Unidos e pretendia-o substituir por banana. mas, dado que a Bolívia foi, durante decénios, uma república das bananas dominada pelos americanos e pelos interesses das grandes bananeiras americanas, nomeadamente a United Fruit, Evo Morales firmou-se como líder da resistência aos interesses americanos e acabou por ganhar a presidência da Bolívia sendo o primeiro índio boliviano o primeiro índio na América em toda a América a ascender à presidência de um país americano. Durante a sua presidência ele teve resultados absolutamente notáveis no que toca ao combate à pobreza. Desde logo ele tomou uma medida pessoal notável que foi reduzir para cerca de 1.500 dólares o seu próprio vencimento como presidente. Por outro lado fez incidir sobre as grandes companhias de gás e de petróleo que operavam na Bolívia impostos que lhe permitiram fazer com que a pobreza extrema na Bolívia fosse reduzida de 36% para 16,8% entre 2005 e 2015. Isto é mais de 20% da população boliviana apenas em 10 anos saiu da extrema pobreza para uma pobreza ou até uma classe média não envergonhada. Por outro lado o coeficiente de gênia que é um coeficiente destinado a medir o nível de vida e de certo modo a felicidade das populações na Bolívia passou de 0,60% para 0,47%. Isto é passou de uma felicidade inferior à média para uma felicidade superior ligeiramente superior à média mundial. Claro que os impostos sobre os hidrocarbonetos afetaram os interesses americanos. As companhias americanas não se contentam com um lucro razoável elas querem um lucro absolutamente ganancioso mesmo que as populações dos países onde elas exploram os hidrocarbonetos vivam na miséria. e isso levou a um golpe contra Eve Morales. Esse golpe a pretexto de uma fraude nas eleições recentes na Bolívia que Eve Morales terá ganho e que os seus opositores dizem que foi uma vitória com uma fraude e se levou a um golpe com o levantamento do exército das forças armadas bolivianas e da própria polícia boliviana que Eve Morales não tinha controlado e que eram controladas no fundo pelos serviços secretos americanos que aliás já tinham em determinada altura conseguido impedir a passagem do avião de Eve Morales que vinha de uma conferência na Rússia por por cima pelo espaço aéreo de França Espanha e Portugal obrigando a uma aterragem humilhante para abastecimento do avião de Eve Morales na Áustria em violação de todos os tratados internacionais os Estados Unidos de Trump atuando de acordo com a sua tradição golpista agora ajudados descaradamente por Jair Bolsonaro o presidente do Brasil Jair Bolsonaro assume-se cada vez mais como um homem de mão de Trump na América do Sul patrocinando golpes e patrocinando inclusivamente o poder das igrejas evangélicas pentecostais que acompanha esses golpes o golpe que afastou Eve Morales do poder levou Jeanine Agnès de 52 anos ex-vice-presidente do Senado que não foi escolhida pelo Senado que não foi escolhida pelo Parlamento que não foi escolhida por ninguém ela foi colocada no poder através do golpe por parte da extrema-direita boliviana apoiada e regimentada também por Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro saudou o golpe foi o primeiro a reconhecer a nova presidente boliviana e parece querer desempenhar um papel cada vez mais importante no futuro da Bolívia por outro lado Eve Morales que para fugir ao assassinato teve de se refugiar no México que lhe concedeu o asilo político tem o apoio do México desse excelente presidente que é António Manuel López Obrador e tem também o apoio da Argentina que não reconhecem a presidente Janine Anés Eve Morales por seu lado prometeu continuar a lutar pela liberdade da Bolívia contra a extrema-direita boliviana brasileira e contra os interesses dos Estados Unidos protagonizados pelas empresas dos hidrocarbonetos e também pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial que inclusivamente falsificam resultados o que eles próprios acabaram por reconhecer relativos resultados no que toca ao crescimento económico de países latino-americanos como se deu ainda recentemente no Chile falsificam resultados para que as forças da direita da extrema-direita ascendam ao poder nos países latino-americanos a Bolívia está num momento difícil e poderá transformar-se também num ariete de uma cruzada autêntica cruzada religiosa curiosamente e um pouco à maré do Brasil a nova presidenta autoproclamada ou catapultada pelos militares bolivianos fez um juramento sobre a Bíblia fez um juramento em termos que deixou-me de ver que ela vai desempenhar um papel essencial numa cruzada religiosa contra aquilo que ela pensa ser o ateísmo da esquerda essa cruzada religiosa está a ser levada a cabo já pelas igrejas brasileiras e está a ser continuada pelos vistos pelas igrejas pentecostais bolivianas é terrível este regresso à idade média nesses países já não seria o tempo de cristãos contra muçulmanos pelos vistos agora pertence uma nova cruzada já não de cristãos contra muçulmanos ou de muçulmanos contra cristãos na América Latina mas de evangélicos de pentecostais contra os que não o são eventualmente até contra os católicos é importante que as forças que defendem a liberdade a igualdade e a fraternidade que defendem a laicidade do Estado se unam no sentido de combater esta nova cruzada que está a ser levada a cabo pelas igrejas pentecostais evangélicas na América Latina essa gente que no fundo tem como único Deus o dinheiro e vive do dinheiro e para o dinheiro e que invoca o nome de Deus em vão utilizando o nome de Deus em lugar do nome do dinheiro essa gente está a falsear a consciência de milhões de cidadãos e a virá-los contra um poder livre justo independente que aquilo que pretende é apenas a liberdade dos povos que aquilo que pretende é um mínimo de dignidade e de justiça social para os povos latino-americanos que não a têm tido esperamos que essa cruzada seja vencida e que todos tenhamos conscientes da sua existência para a vencer e com isto despeço-me com amizade até ao próximo Política Empura no Youtube na Radio Transforma .pt na rtf.pt e também no Facebook Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior . . . . .